Esse ca... essa moto tem negócio de combustível ou não né? Quando for pra soltar o cachorro tu fala. Tinha que ter trago o selo pra abrir a fenda né Betinho, também né? Ou não? Tô indo por aqui. Agora eu tô enrolado aqui com o Betinho. Tô sentindo o cheiro. Tô indo por aqui. É dentro do... É dentro daquele bagulhinho ali. Dentro daquela área. Já vai chamar ou vai primeiro fazer a... Tô morta aqui caralho! Pra onde que tem que ir? Pra onde que tem que ir Betinho? Ai caralho. Subiu pra onde? Aqui? Lá pro outro lado? Lá pro outro lado? Cláudio! Lá pro outro lado! Oh, não Eu tenho que ir embora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vambora, vamo pra outra, vamo pra outra. Oi! Nem sabe, né? A atualização foi uma. Bota aí, Jovem. O que você está? Denha do ringe. O que você está? Seu o reitinho. O que você está? Tomem. Não, não. o que é isso? o que é isso? O que é isso? Só veio uma pedra, veio uma ferramenta roxa e uma pedra de dourada. Não caiu! Vamos pra onde agora? Ah, aqui é o biciclo aqui Aí Aí tô sem revive Aí O que é isso? Vou cair de novo Melhor a gente sair daqui né Betinho Mas a perna firma Agora não tem mais revival não Melhor a gente sair daqui Aqui Betinho Pra onde? Vou descer lá para a área 2 Não adianta não da pra gente ir lá assim né? Ah o discípulo aqui Matou o discípulo? Eu precisava matar o discípulo com a renet Vamos lá 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 Uma tá nível 3 A outra tá nível 1 acho nível 1 1 é uma pistola e o outro é um fuzil de batalha a roxa as duas são roxa não um azul e uma roxa e aí 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 quantos anos tem o betinho e aí 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 Matei todo mundo Se vê discípulo, fio que eu mato, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já, já upei. Vamos pra onde? 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 Oh 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 Vámonos! Vámonos! Acabou o jogo? Vámonos! Vámonos! Paz! 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 O que é isso? Caralho Vem comprar Revival Ele tá atirando esse babaca Olha Ele atirando Viu? Ah, quem é que tá com a gente aqui? Tem um cara com a gente aqui, Betinho Viu? 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 O que é isso? Comprei dois. Tem um cachorro aqui pra soltar. Isso aqui vai ser muito útil. Não, peguei agora. Toma aqui a torreta. Eu tenho uma mina de dispersão aqui também. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está chegando? Ah, tem um bagulho de cachorra aqui, ó. Não, estava naquela hora lá, tinha mostrado a carne. Minha energia total! Não, ele pegou a munição da criogenia. Aquela munição de regeneração, ele ficou verde. Vamos lá, girato lá, vai girato lá. Vamos lá. Acabotei, volta concluído. Caralho, bicho reclama, pula no pé dele, viu? O cara errou aqui e reclamou lá que a bola não chegou nele. Ele só quer a bola para ele, muito egoísta. Futebol é coletivo, porra. O cara tentou, porra. Não pode tentar não, cara. Vai errado. Hum, lata de coca. Hum, lata de coca. É. Sabe o que eu fiz, Betinho? Eu parei de comprar e quando eu estava muito à vontade, eu comprava mineirinho. E... E Guaraná Antarctica. Aí tu vai pegando, vai tirando gosto. E agora, Betinho? É uma missão. Calma aí. 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 não tem que ter que ir nos prédios para estourar aquele negócio ali Betinho ai caí tem um negócio no chão Betinho azul que te impulsiona agora é para onde que eu tenho que ir não sei, é aquela lupa ali? é a lupa Betinho? tem que eliminar os cristais aí ó aonde Betinho que tu ta? eu não to te vendo ah ta to indo ai, tem que eliminar os cristais Betinho oh caralho oh caralho aonde que tem que ir? aonde que tem que ir? esse bagulho amarelo deve ser em cima Betinho, acho que tem que ir em cima vamos pro lado de fora aqui para ver aqui Betinho ó vem aqui comigo Betinho ó agora tem que ir para aquele ponto de interrogação lá né aqui Betinho ó aqui Betinho ó aqui ó, tem que destruir aqui ó acho que aqui dá Betinho, da onde eu to ó aqui, pula para cá ó cadê tu? aqui, ta vendo onde eu marquei amarelo? ah então eu vou, eu vou dar aqui para lá, vou tentar, vou lá ó, consegui aqui ó 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 Deixa eu ver se contou, tá contando, tá contando, tá contando os discípulos, mano, eu acho que tem que destruir esses bagulho vermelho daqui, eu acho que o Stiles aí, ó. A faca de arremesso do chão pra ti. Tá contando os discípulos do chão, tá contando os discípulos do chão, tá contando os discípulos do chão. Ah, matei. Olha os trens rodando, Betinho. Retarregando aqui! Oi, calma aí, Betinho. Ai. Ah, vambora. Ai, pula. Tem que pular. Vai. 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 É. Vai. 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 Ah tá, subi, cadê tu? Cara, não tô te vendo Betinho. Ah tá, agora eu tô te vendo. Ah, não tem que proteger Amulebeti. Ah tá, não tem que proteger Amulebeti. Ah tá, não tem que proteger Amulebeti. Onde você tá? Não tô conseguindo... Ah tá. Ah, tem que pular pra baixo aí, lá pra baixo? Não, não, não. Olha o ponto de... Ali embaixo ali é o ponto de coisa aqui em baixo aqui, Betinho. É isso aqui? Procure... Ah, me jogou longe. Ai, papai aí, Betinho. Ai, parada. Eu tenho um cachorro aqui, quer que chame? Nossa, Betinho. Ah tá... Tem que ir lá pra cima, Betinho? 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 Aqui, Betinho? Tem que ir lá pra cima, Betinho? Tem que ir lá pra cima, Betinho? Tem que ir lá pra cima, Betinho? Tem que ir lá pra cima? Ah, não tô conseguindo... Aqui, Betinho, eu tô tentando pegar as áreas que ainda não foram... Aqui, Betinho, eu tô cortando aqui... Tem um barco ali que eu acho que dá pra entrar lá em cima... Não, tô em cima... A parada é em cima do prédio lá, ó... Ah, tem um prédio aqui que eu acho que de repente dá pra entrar por dentro dele, ó... Aqui, Betinho, deu 52 metros pra mim aqui, ó... Ah, tem um barco ali, ó... Pegar o trem pra subir, Betinho Ah, eu peguei o trem aqui Tô subindo Vamos ver se o trem vai subir até aí em cima Tá vendo eu no trem? Tu chegou a pegar o trem já? Tu já pegou o trem? Ah, eu tô vendo eles ali Então, eu peguei a fenda Agora eu tô Aqui vai subir Onde eu tô aqui Conseguiu chegar, Betinho Onde eu tô Onde eu tô Ah, tem um impulsionamento aqui lá pra cima Aqui ó, pega o bagulho e pega o eco Aí Aí, ó Tô aqui em cima Caraca, tem que pegar o navio lá, ó Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Cair tudo de novo Ah, peguei um É verdade Eita porra o máximo de munição e aqui eu vou pegar a fenda peguei a fenda peguei outra fenda nossa, onde que eu estou? e agora, vai para onde aqui? tem um trem aqui ah, eu não estou ah, eu estou vendo que o bagulho é lá em cima eu vi tu cara, eu voltei para o mesmo lugar, Betinho eu peguei o caminhãozinho e voltei para o mesmo lugar está vendo eu aqui? tem uma fenda embaixo de tu, Betinho tem uma fenda embaixo de tu ah, é? então, aqui tem um bagulho olha lá, eles apareceram aqui agora tem que está subindo? ai, ai, que ponto outro ônibus eu não vou nem ir ali porque senão eu vou cair eu vou destruir os os bichos tis dentro vamos pra vamos para a eu não vou Ah, não brinca. Agora tem que pular. Oh, caralho. Olha, tem mole de munição aqui, Betinho. Então pulou já? Tá. Tá. Vamos lá. E aonde que tem que ir aqui? Nossa, peguei outra... Calma aí Betinho, calma aí. Vamos esperar para ver. Eu acho que a gente pegou uma fenda sem querer. Foi não? Não era para pegar aquela fenda? Não era? Olha, tem vários... Tem vários negócios para botar aqui. Não, não vi ainda não. Cadê? Caralho! Atira nele Betinho! Nela, sei lá. Vai! 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 Cuidado com os negócios vermelhos aí, meu! Os negócios vermelhos aí Betinho! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pula! Acho que tem que pular, Betinho, quando ela atacar. Oh, tá fazendo com as que ir nela. Tô atirando nela lá, oh. Os lagos que estão aqui, Betinho, oh. Eu acho que tem que pular pra ir atrás dele, pra atirar nela, Betinho. Tô atirando nela, ó. Tô atirando nela, Betinho. Tô atirando nela. Tá fazendo com as que ir nela. Ai, tem que pular. Ai. Tem cachorro ainda? Ai, tem que pular de um pro outro, Betinho. Já pula, já pula pro outro. Já pula, já pula pro outro. Ah, tem que atirar naquela luz, Betinho, oh. Na luz, Betinho, oh. Na luz, Betinho, oh. Ai, ai. Na luzinha dela. Tô atirando nela. Tô atirando nela. Tô atirando nela. Pula, 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 Betinho. Pula, pula, pula. Ah, não. Ah, ela jogou uma bomba aqui na hora. porra, passou o raizinho o bote podia vir aqui não vem aqui não não vem aqui não não vem aqui não escutou o som? demora um pouquinho para a bomba cair é mais ou menos tempo de botar para voar para não ser atingido ela está aqui ela está bem aqui no centro é um olho pula pula antes de ser atingido ai quase que eu caio quase que eu caio fora tem lugar que ele não solta para voar não 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 Ai! Tá quase acabando, Dettin. Foi! Opa! Cadê? Sumiu. Oxe! Sumiu! Saquei a fenda. Como a gente vai saqueiar agora? Destrua a entidade. O que é isso? Ah caralho! Porra, já pulei caindo! Ué! Procura uma fenda, Betinho! Calma aí, Betinho! Se eu cheguei! Tô chegando, tô chegando, Betinho! Acabou meu revive! Não, mata aí, Betinho! Tem muito especial aí! Não, mata aí! Tem muito especial aí! Tchau! 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 vai dar não, vai acabar caindo, dá um tempo, dá uma voada, já tô caindo mesmo, dá uma voada pro outro lado ai, é outro especial que tá tendo ai, tá caindo especial toda hora ai pô, me jogou pra fora ih caralho, onde tem a fêmea? ah, não vai dar pra pegar a fêmea tá sem rivais? ai... quando eu ia ativar a área de cura, eu caí eita, passou o... como é que fala? o gás aqui mano ai, eu entendo a chido na hora, tenta matar ela e aí e aí e aí e aí e aí olha deepening e aí e aí e aí e aí e join e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL